Fala nobres, tranquilidade? No vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês a como instalar o Google TV 14 no Windows 10 ou no Windows 11, tá? Eu vou mostrar para vocês o passo a passo completo, desde baixar os arquivos necessários, fazer a instalação e a configuração para que você consiga instalar e fazer rodar da melhor maneira possível. O primeiro passo é você entrar no Google e digitar Android Studio. Aqui você vai entrar no primeiro site que vai aparecer, tem essa logo verde do Android. Após isso, aguarda o site carregar. Aqui na página do site você vai clicar no botão fazer download, que está destacado em branco aqui. Fez isso, ele vai dar para você uns termos de contratos, você vem aqui, marca a caixinha e clica em fazer download. Após isso, pessoal, ele já vai carregar aqui em cima, você aguarda ele ser finalizado. E quando o download ser finalizado, ele já vai destacar aqui para você, tá? Você clica na primeira opção, em cima do nome Android Studio e depois disso é só você aguardar ele ser executado, tá? Em poucos segundos já vai aparecer aqui para você. Você vem, dá a permissão sim que o Windows vai pedir, tá? E depois ele já vai executar para você o instalador dessa ferramenta. Clica aqui em Next, tá? Deixa marcada a caixinha. Clica em Next novamente e confirma até ele começar o processo de instalação. Ele é um processo bem rapidinho, tá, pessoal? Então não vai demorar muito e em poucos segundos você já vai ter o Android Studio instalado no seu computador. E é através dele que a gente vai conseguir instalar no Windows o Google TV 14, tá? Que é o mais recente e bem mais bonito aí que temos atualmente, beleza? Assim que ele completar, você dá um Next aqui e você vai desmarcar essa caixinha, tá? A gente não vai acessar diretamente ele. Então você vem, dá um Finish aqui. Você vai na pesquisa do seu Windows e digita Android Studio até aparecer essa logo aqui. Você clica sobre ela. Se você quiser, você pode simplesmente fixar aqui na barra de tarefa, tá? Pra poder ficar já aí. E você vai deixar marcada a caixinha não importar configurações. Vai dar OK e vai aguardar ele finalizar aqui. Aqui você clica em Don't Sin, tá? E aqui, pessoal, basicamente você vai dar um Next, tá? Deixa aqui a configuração estándar de padrão mesmo, dá um Next. Aqui ele pede pra você marcar as plataformas. Você marca todas, tá? Que estiver disponível pra você marcar. E depois dá um Next. Aqui temos algumas recursos que ele vai precisar baixar para que o nosso Android Studio funcione corretamente. Você dá um Next. E aqui você tem que aceitar o termo de tudo, tá? Clica aqui, aceita os termos e depois simplesmente dá um Finish. Ele vai baixar aqui as dependências necessárias pra funcionar corretamente o Android Studio no Windows, tá? Como você pode ver. Ele baixa bem rapidinho, tá? Logo descompacta e depois faz a instalação automática pra gente. Então, vamos aguardar alguns segundos. Ele está quase finalizando aqui. E quando ele terminar, ele vai dar o botão Finish pra você estar finalizando, tá? Clica em Finish. E aqui, pessoal, que a gente começa com todo o procedimento, tá? Ele vai te dar essa tela aqui em específico. Você vai clicar aqui, ó, em Murray Actions aqui embaixo. E vai clicar aqui, ó, em Virtual Device Manage. Clica sobre ele. Aqui, se você já tiver algum, né? Se você já fez algum procedimento anteriormente, você clica nos três pontinhos e simplesmente deleta. Faz isso. Dá um Yes. E depois a gente vai... E depois a gente vai criar um novo aqui. Clica no Mais, tá? E aqui, pessoal, a gente tem algumas opções, tá? Você vai clicar aqui, ó, em TV. 1080p vai escolher a resolução que você quer estar utilizando, tá? Eu vou colocar Full HD, que ele consegue alcançar aqui até uma polegada de 55, tá? Se você tiver uma TV aí no seu quarto ou algo assim, você pode colocar essa ferramenta no seu segundo monitor, na sua segunda tela, o que é bem legal, tá? Então eu vou escolher 1080p, 55. Vou simplesmente dar um Next aqui. Aqui, pessoal, ó, temos algumas imagens, tá? Temos aqui o Android TV 13. E aqui em Recomendado, temos o Android TV 14, tá? O Google TV 14, na verdade. Na verdade, temos os dois, né? O Android TV 14 e o Google TV 14. Então você pode escolher qual dos dois você quer utilizar, tá? Clicando aqui no símbolo de download do lado dele, você começa a baixar os componentes do Google TV 14 pra você instalar, tá bom? Então você aguarda. Ele também é bem rápido de um, tá? Cerca de 900 megas, mais ou menos, ó. Tamanho total do arquivo. Então não vai demorar nada. Rapidinho ele vai finalizar pra gente. E a gente pode dar continuidade aqui no procedimento. Pronto. Assim que ele finalizou aqui tudinho, você vai clicar em Finish, tá, pessoal? Então pronto. Basicamente você tem os arquivos necessários pra isso, tá? Mas, ó, tá parecendo meio complicado nesse momento, mas eu julgo pra vocês que depois que você fizer tudo vai ficar bem mais fácil, tá bom? Então aqui ali já tem algumas informações pra gente, tá? O Google TV, que é o tipo de sistema. Android 14, né? Que é a versão do Android. E aqui, ó, ele mostra aqui o nome da Google, tá? Dá um Next aqui, pessoal. E aqui a gente pode fazer algumas configurações, se você quiser, uma maior velocidade, uma melhor fluidez e um melhor compartilhamento de hardware aí com o seu Android e também com o computador em si, com o Windows em si, tá? Então aqui, ó, você pode alterar a resolução, pode também alterar aqui a placa de vídeo, se você estiver utilizando uma, optar em escolher hardware ou escolher via software, tá bom? Logo abaixo também conseguimos colocar a quantidade de memória RAM, a velocidade do boot, tá? E tudo mais. Você configura de acordo com a quantidade de memória RAM que você tem, tá? No meu caso, como eu tenho 32 GB, eu posso colocar aqui tranquilamente até um pouco mais. Eu posso colocar aqui 4096, que dá mais ou menos 4 GB de memória RAM, tá? Então é isso. Aqui também eu posso colocar o armazenamento meu, ó, bom? Então você configura isso aqui de acordo com o seu uso. Se não, você não sabe configurar, só faz copiar as configurações do meu, que já vai funcionar corretamente aí pra você, tá? Fez tudo isso aqui, dá um finish. Após isso, já está aqui, ó, o seu device, né? O seu dispositivo, o seu Android TV. Você vem, clica nesse play, tá? Clica nele, ó. Ele vai aqui, ó, launcher, emulator, tá? Você aguarda aqui ele carregar. Depois que ele carregar, pronto. Você já tem basicamente uma TV aqui, tá? Depois, calma lá que eu vou já mostrar pra vocês como utilizar tudo corretamente, tá? Então ele já vai dar um boot rapidinho e já vai me mandar pra tela principal do Google TV, tá bom? Eu confundo às vezes, pessoal, Google TV e Android TV, mas é Google TV, tá? Então ignorem caso eu errei muitas vezes falando aqui. Então você pode ver aqui, ó, já está aparecendo a logo. Aqui na lateral direita a gente tem algumas configurações pra minimizar, fechar. O botão de liga e desliga. O botão de volume mais, volume menos. O botão pra você estar batendo um screenshot, tá? Aqui o zoom. Botão de navegação, tanto pra voltar quanto pra entrar na home, recentes, etc. E temos também uma configuração avançada, onde você pode utilizar aqui um controle virtual, tá? Microfone, tem aqui pra você reportar bugs, gravar tela e muito mais. Muita coisa bem legal, tá? Então aqui basicamente no Android a gente pode estar configurando. Lembrando que a tela tá pequena assim, pessoal, porque eu coloquei essa configuração, tá? Mas já já eu mostro pra vocês como resolver isso aqui e colocar em tela cheia. Bora só configurar o básico aqui. Que você pode continuar. E basicamente essa aqui é a nova interface do Google TV 14, tá? É bem legal mesmo, realmente, ó. Android totalmente atualizado. Bora lá colocar o sistema em português. Temos configuração de display aqui, ó. Pra você estar aumentando a escala. Tem aqui de resolução também pra você estar colocando padrão, ó. 1080, 60 hertz, tá? Você pode voltar aqui pelo botão de navegação. Tem configurações avançadas do display e muito mais, tá? Pra você colocar o sistema em português, você vai procurar aqui por linguagem, aqui nas configurações. Aqui em system. Aqui, ó. Language. E aqui é só você buscar português do Brasil ou o idioma que você quiser estar utilizando aí no seu dia a dia, tá? Lembrando que ele tá bem completo, tá? Ele tem todos os packs de idioma aí pra você estar utilizando. Então você não vai sentir falta de nenhum outro, tá? Já tá aplicado aqui, creio eu. Deixa eu voltar. Já, ó. Energia sobre o sistema. E olha aqui, ó. Android TV 14, tá? Bem legal. A versão do QR ainda também mais atualizada. O nível de segurança também atualizado. Bem interessante isso aqui, tá? E aqui, pessoal, a gente pode continuar usando configurações básicas, tá? Ou você pode fazer login no Google TV pra já ter aí um sistema bem mais completo. Então vamos voltar aqui, pessoal. Vou desligar rapidinho pra colocar em tela cheia pra vocês verem. Aí fica melhor de visualizar, tá? Vou dar um corte aqui. Deixa eu fechar. Bom, pessoal. E pra você colocar uma tela maior, tá? Configurar de acordo com o seu gosto aí. Você vem aqui, clica nos três pontinhos. Vem até edit, tá? E aqui, ó. Você vem na primeira opção. Que é de change ali, alguma coisa assim, tá? Aqui, pessoal. Eu tinha deixado essa configuração aqui. Porém, se você quer uma tela maior, tá? De acordo com o seu monitor, de acordo com a sua TV. Você vem aqui, ó. E clica em New Hardware Profile, tá? Vem, coloca aí TV do fulano. Vou adicionar o nome, né? Ou sei lá. O nome que você quiser. Aqui em Devs Type, pessoal. Você vem aqui, ó. E coloca Android TV, tá? Coloca Android TV. Aqui você vai escolher a resolução da sua tela. A minha tela aqui é 12.560 por 1.440, tá? Então a minha tela é essa. O tamanho dela aqui é de 32, tá? É um monitor de 32 polegadas, tá? 32, 34, alguma coisa assim. Aqui a memória RAM. Você vem e coloca aqui a quantidade de gigas, né? Praticamente você tem que refazer aquela configuração. Coloca 4. Aqui o restante você pode colocar para mexer com o mouse, teclado, botão de atalho, etc, tá? Aqui tem algumas configurações também do D-Pad que você pode configurar. Aqui, ó. Você vai deixar desmarcado essa caixinha Potrite. E vai deixar somente Ludscape, tá bom? Aqui você não precisa mexer mais nada nessa opção no skin. Simplesmente dá um finish aqui. A configuração que você fez já está aqui. Você vai dar ok. Pronto assim. Depois clica em finish e você pode inicializar aí novamente o seu Google TV, tá? Ele já vai estar com uma resolução bem maior para você aqui. E você pode esticar aqui e aumentar para o tamanho que você quiser que agora vai dar para você fazer isso, tá bom? Aguarda um pouquinho e a gente já vai voltar e continuar vendo aqui o sistema principal que é o que interessa, tá? Não mostrei para vocês todas as configurações. Então a gente vai ter que fazer aqui para ver o restante, tá? Vou aguardar inicializar. Pronto. Agora a gente pode configurar aqui, ó. Google TV. Adicionar uma conta. Você pode colocar a mesma conta que você tem na sua TV da sala, na sua TV do quarto. Para você utilizar aqui e usar também todas as suas ferramentas, seus aplicativos, sua conta Netflix e muito mais, né? De acordo com tudo que você tem. Então eu vou fazer login aqui para a gente continuar. Então pronto. Já foi logado na minha conta certinho. Até apareceu aqui que tem algumas atualizações, tá? Mas observe só que agora a gente tem o Android TV atualizado aqui. O Google TV atualizado já na versão 14, tá? E pessoal, realmente ele fica muito fluido. Carrega tudo muito rápido, tá? E isso é bem legal. Inclusive, ó. Tem uma categoria de apps aqui. Temos aqui em cima filmes, programas, aplicativos, né? Você tem que navegar através do botão do seu teclado. Ou você pode configurar aqui através desses três pontinhos aqui, ó. Pode configurar tudo aqui, ó. Para você estar utilizando, tá? Você vem, configura certinho. Ou se você quiser, você pode usar um controle, né? Um controle de computador. Ou aquele controle que vem um touchzinho, que é bem interessante também para você utilizar, tá? Mas observe que você tem acesso a tudo aqui. E tudo de forma bem interessante, ó. Tudo bem fluido. Bem rápido mesmo. Eu gostei bastante, tá? É algo que dá para a gente utilizar muito bem, ó. Olha só. Os aplicativos mais atualizados, tipo no formato mesmo de TV. E fica bem bacana, né? Deixa eu rapidinho colocar isso aqui. Só para a gente fazer um teste para vocês verem, tá? Então, ó. Já está aqui. Eu posso estar executando tanto clicando, tá? Ou pelo D-pad ali, tá? Você usa de acordo com o que você achar melhor. Então, eu vou usar no teclado aqui. Posso estar utilizando, ó. Para executar alguma coisa, outra. Pode voltar por aqui, ó. Pode navegar ali pelo botãozinho, se você acha que é melhor. E fica bem bonitinho, bem organizadinho, tá? E com certeza vai atender muitos de vocês que não tem uma Smart TV, não tem uma Android TV em casa. E quer utilizar direto no computador, tá? Quer transformar um monitor secundário ou algo assim em uma Smart TV. Então, é isso, tá, pessoal? Vai ficar algo realmente bem interessante para vocês, tá? Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem demoradinho mais. Um vídeo bacana para vocês aí que estarem fazendo durante a semana. E ver o resultado que vocês conseguem ter também com o Android Studio, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço.